Os antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte com os problemas imanentes de sua forma. Eu não sou isso, esse instante entrecortado à lâmina de estrovenga, essa instável dissolução caiena. Esse devírus inável, essa face de isopor, esse retraço de coisa mercadejada, esse nada ou quase nada embebido em suor e melaço. E sou quase tudo isso, um oco histórico sem mim, um párea a esboruar-se entre alfenins, um nada esmagado no bagaço. E esse recorte me faz enxergar mais fundo e além dessa matéria inerte em que eu estou sendo ou em que me deixo estar. Mas sou um outro, inútil tacho de bronze em fogo morto. Sou um outro, mascavado e espúrio, mas o outro. Este outro, que não esse. É um outro, mascavado e espúrio, mascavado e espúrio.